Rejunte acrílico, estamos rejuntando esse banheiro aqui de acrílico, pessoal. E essa parede aqui já foi rejuntada antes e aqui, como vocês podem entender, afundou. Tá vendo aqui? Aqui deu uma afundadinha, o rejunte murchou, afundou um pouco. Uma coisa que pouca gente sabe é que tanto o rejunte epóxi como o rejunte acrílico, ele aceita dupla camada. Então, depois de seco, você pode vir fazer isso aqui. Depois desse seco, você pode dar um recado pelo rejunte, pessoal. Rejunte a base de resina como o acrílico e o epóxi aceita dupla camada. Depois, deu um recado, passe a espuma levemente humilhecida, bem de leve. Tá pronto. Gostou da dica? Fica ligado. Em breve, outras dicas. Só ver rejunte epóxi e rejunte acrílico. Fui!